Oi, uma nova rede social tá caindo no gosto do brasileiro e eu vim ensinar vocês a mexer e pra que ela serve. O nome da rede é Clubhouse, você já deve ter ouvido falar, eu pelo menos na minha bolha, tá todo mundo falando. Lá você posta vídeos ou fotos? Não. Lá o principal instrumento é a sua voz. O que eu achei legal e diferente, né, porque tem essa desconstrução de imagem. Então se você tem seguidores, você tem seguidores pelo que você fala, não por como você é. Pelo seu olho azul ou pelas roupas legais que você usa. Ai gente, por favor, não esqueça o seu like porque isso ajuda demais no meu trabalho. Se esse vídeo te ajudar, deixa o like e não esquece de compartilhar com algum amigo encaminhando ou marcando aqui embaixo porque também ajuda pra caramba. Bora começar. Basicamente essa rede é como se fosse um podcast ao vivo, onde você entra em salas de bate-papo por áudio e fica escutando as pessoas conversando sobre um determinado assunto. O meu usuário lá é o mesmo aqui do Instagram, arroba Igor Saringer, então se você criar uma conta, me siga, porque foi eu que te apresentei e te ensinei a mexer. E por que eu sou legal? Porque eu falei que parece um podcast, porque o podcast ele é gravado, editado e depois você ouve. No Clubhouse não, tudo acontece ali ao vivo naquele momento. O Clubhouse só tá disponível pra iOS por enquanto, em maio deve chegar pra Android, mas mesmo que você não tenha iPhone, fica aí pra aprender a mexer e saber como é que funciona. Porque essa rede social pode se tornar um instrumento bem legal pra quem trabalha ou com internet ou pra quem tem um emprego convencional. Tá, a primeira coisa que você precisa pra entrar na rede é um convite. Então vê algum amigo que já tá dentro da rede social, pede um convite, ou então só baixa o aplicativo e se cadastra, porque os seus amigos que estiverem dentro da rede social vão receber uma notificação de que você está querendo entrar e eles podem te passar na fila, porque tem uma fila de espera. Eles te passando na fila, você tá dentro, pronto, pode criar sua conta. Então essa é a tela inicial do Clubhouse, esse é o feed. O que você vê são as salas de bate-papo existentes. Então ali em cima você consegue ver o tópico, por exemplo, esse primeiro aqui tá dizendo a cor da menina, porque são meio-dia. Você consegue ver as pessoas que estão dentro da sala escutando e falando. E ali embaixo você consegue ver quantas pessoas estão nessa sala e quantas pessoas estão falando. Então tem 152 pessoas ali dentro da sala e 41 falando. Pra você entrar na sala é só clicar em cima e aí você vai começar a escutar a conversa. Ali embaixo tem três comandos, o leave quietly, que quer dizer pra você sair da sala. O maisinho é pra você convidar, chamar um amigo pra essa sala de bate-papo. E o terceiro é uma mãozinha, que quer dizer que você quer levantar a mão pra falar. Tocando ali os moderadores do bate-papo vão ser notificados de que você quer falar e eles podem te dar o direito de voz pro seu microfone ligar e você conversar com a galera também. Então rolando aqui você consegue ver o rostinho de todo mundo que tá nessa conversa. Quando a pessoa tem esse símbolo verde do lado do nome, quer dizer que ela é uma das modeladoras. Daí a partida ali de baixo, ó, followed by the speakers, seguidos pelos comunicadores. São pessoas que também estão escutando essa conversa, mas que são seguidas pelas pessoas que estão falando. E mais pra baixo tem others in the room, outras pessoas nessa sala de bate-papo, que é todo o resto que está escutando. Ali no feed de salas de bate-papo você pode descer tudo. Quando ela acabar tem um explore ali embaixo. Clicando ali vai aparecer salas de bate-papo de outros lugares do mundo. Vai aparecer várias línguas, é até legal também pra você treinar um pouco do seu inglês. E ontem eu estava escutando uma entrevista que estavam fazendo com a Zenzéia, daquela série Euphoria. Foi muito legal. Bom, ali na parte superior tem uma cartinha, ali você consegue convidar amigos para entrar na rede social, mandando um invite pro número dele. No segundo ícone é um calendário, então você consegue ver as próximas coisas, as próximas conversas que estão vindo, que tem a ver com você, com seus interesses, que você seleciona previamente, ou com as pessoas que você segue. Se você gostar do assunto e de quem está falando, você pode ativar o sininho pra ser notificado de quando a conversa for acontecer. E ainda nessa tela, ali em cima tem um maizinho com um calendário, onde você pode criar um evento, uma sala, né? Bota um nome, convida outras pessoas pra falarem com você, faz uma descrição do que vocês vão falar. O terceiro ícone é um sininho, que são as notificações. Então você consegue ver as pessoas que entraram na rede social, que estão te seguindo. E se algum amigo seu estiver tentando entrar na rede social, ali você recebe uma notificação disso, e aí você pode permitir a entrada dele convidando. Por exemplo, aqui está dizendo que essa menina quer entrar, e aí eu posso clicar aqui, ó, em deixar ela entrar ou ignorar. As pessoas também podem te convidar pra falar em uma sala de bate-papo. Eu acabei de ser convidado pra ser um dos falantes. Daí eu posso aceitar, se eu aceitar eu vou direto pra sala e começo a falar com as pessoas, ou recusar. Como eu estou gravando agora, eu vou recusar. E o último ícone ali é o seu perfil. Você consegue colocar uma biografia, adicionar suas redes sociais, e também ali embaixo mostra quem que te liberou pra essa rede social, no meu caso foi o João Pedro. Quando você ativa o sininho pra alguma sala de bate-papo, ali em cima vai aparecer o horário que ela vai acontecer, e o nome dela, né? Pra você não esquecer. Então eu estou em duas, por exemplo, o Thiago Leifer entra aqui com algumas pessoas, incluindo o Google Loss. Por último, ali no canto esquerdo tem uma lupa, onde você pode pesquisar por pessoas pra poder seguir elas, ou por clubes. E o mais legal, na parte de baixo você pode encontrar conversas de acordo com temas. Por exemplo, entretenimento, línguas, lugares, esportes. E aí clicando você consegue ver pessoas que são interessadas nesse assunto pra você seguir e conversar, ou clubs que são sobre esse assunto pra você seguir e futuramente participar de alguma conversa. E claro, você também pode escolher sub-temas, por exemplo, futebol, golfe, MMA. Última coisa, o seu feed de bate-papo, ele aparece por ordem de maior número de pessoas que estão nessa conversa. Por exemplo, a primeira aqui tem 400 pessoas, a segunda 138. Sempre só vão aparecer salas de bate-papo que seus amigos e pessoas que você segue estão. A menos que acabe todas e aí você clica em Explore. Basicamente, essa é a rede social nova, eu espero ter sido didático pra você aprender como é que mexe e pra que que ela serve. Eu e o Igor vejo essa rede social mais como um fórum, uma interação que você pode estreitar laços com seguidores, ou então fazer networking com pessoas, né, de um nicho de trabalho que seja o seu ou qualquer outro. Como, por exemplo, o marketing, que era o que eu inclusive estava escutando ontem, várias conversas sobre marketing, tava super legal. Participei de sala de BBB também. E também é legal pra fazer entrevistas e palestras, sabe? Porque você pode ter um convidado pra falar sobre um assunto e várias pessoas escutando o que vocês estão falando. Eu acho que é uma rede bem promissora, já que tá começando a ficar popular no Brasil agora. O que resta é esperar pra saber se vai durar ou não, mas enquanto isso a gente faz o quê? Surfa a onda. Se você criar uma conta, me siga. O meu usuário lá é o mesmo aqui do Instagram, arroba Igor Sarincha. Espero que tenham gostado, não esqueçam do seu like porque isso ajuda demais no meu trabalho. Compartilha esse GTV com algum amigo interessado, marca ele aqui embaixo ou encaminhe o vídeo. Beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.